Meu nome completo é Paulo César Segalotti Alves. Completo hoje 78 anos de idade. Quando eu comecei na praça, há 62 anos atrás, o meu pai já sabia da existência desse túnel que seria um dia a ser construído. É o túnel que liga hoje Charitas a Cafubá. E nessa época ficou só no papel por um bom tempo, até que um belo dia apareceu o Rodrigo Neves. E a realidade é hoje. Hoje o túnel está lá lindo, bonito, parece coisa de primeiro mundo. E para mim, inclusive, foi muito bom, porque eu moro em Itaipu. Eu uso esse túnel todos os dias. Eu ganho mais dinheiro, porque eu vou trabalhar no táxi e eu chego no meu ponto de táxi mais rápido que eu chegaria. Não é só o túnel que saiu beneficiado, não. Os moradores do Cafubá, todos muito beneficiados, porque, afinal de contas, ali eram ruas todas buracadas, de estrada, de chão. Hoje não existe mais isso. É um bairro totalmente diferente do que era antigamente, devido à qualidade de vida que eles estão tendo lá hoje. porque está tudo asfaltadinho, bonitinho, obra do seu Rodrigo Neves. Não só isso, não. Com outras obras também que ele fez, que foram muito benéficas para o Niterói. Eu me lembro de uma promessa de campanha que ele fez de reabrir o Getulim, que é um hospital importante que nós temos no Niterói. E ele fez isso. Reabriu o Getulim. E o Getulim está lá, funcionando a todo vapor, atendendo as crianças que tem por aqui. Valeu a pena a gente esperar tantos anos, mais de 50 anos, para construir isso. E sair a obra que saiu bem feita. Rodrigo Neves é e sempre será um bom gestor. Porque é um rapaz de classe humilde. Então ele não é aquele tipo de político que promete e não cumpre. Que bate na porta da gente, atrás de votos, só de 4, 4 anos não. Tudo que ele prometeu, até hoje, ele cumpriu. O Niterói está vivendo em um grande momento. E tomara que ele venha a candidato a governador do Estado e consiga ganhar. Para que os outros moradores dos outros municípios também tenham o prazer de ter um gestor do nível que ele tem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí